Fim do mistério do desaparecimento do instalador de forro de PVC, o Andair Reinoso Salzman, o corpo do homem de 32 anos, foi encontrado por algumas pessoas em meio a um matagal nas proximidades de Ipabinha, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu para fazer um serviço em uma residência na região do bairro Jardim Vitória, em Santana do Paraíso. Segundo parentes, a vítima saiu de casa em uma picape de cor branca, mas não deu mais notícias. Esse veículo foi fotografado pelo sistema de câmeras do cinturão de segurança, tanto em Ipatinga quanto nos acessos à Santana do Paraíso, no início da madrugada de terça-feira, dia 4. O Andair estava com os braços amarrados para trás, uma fita na boca e com marcas de agressão. O veículo dele ainda não foi localizado. O corpo foi encaminhado para o IML da cidade de Ipatinga. Inscreva-se. Inscreva-se.